Restos de comida e grama que viram combustível para carros movidos a biometano. Esse projeto existe e já é uma realidade dentro da Itaipu Binacional através da Cibiogás. Confira agora que matéria interessante. Uma forma alternativa de geração de energia, que utiliza materiais orgânicos e também a poda de grama, está transformando o biogás no complexo da Itaipu Binacional em combustível. A produção do biometano já traz bons resultados. Toda iniciativa surge da necessidade de a gente fazer um tratamento adequado de alguns resíduos que tem dentro do complexo como um todo. Então a gente tem aqui alguns restaurantes que geram rejeitos tanto da parte da produção de alimento, que acaba ficando na cozinha, tanto quanto o que fica também nos pratos das pessoas que vão nos restaurantes. Então esse material todo antigamente era enviado ao aterro sanitário de Foz do Iguaçu, digamos assim, aumentando o volume e diminuindo a vida útil do aterro sanitário. E o que a gente fez aqui é tentar contribuir para que essa planta pudesse tratar todos os resíduos orgânicos que tivesse aqui dentro do complexo. De uma forma sustentável, o primeiro passo do processo é triturar os alimentos que chegam até a unidade de produção do biogás. Após a trituração, o líquido é transferido e fermenta de 60 até 90 dias nos biodigestores. A gente tem um recebimento de aproximadamente 600, 700 quilos de resíduo de material por dia. A planta tem capacidade de processar 6 toneladas, ou seja, 6 mil quilos. A gente tem uma capacidade bem maior do que a gente hoje processa. Isso é devido também ao crescimento da nossa frota de veículos que demandam. A gente tinha 6 veículos, 10 veículos, 12 veículos, hoje a gente já tem 80 veículos. Então, o crescimento da demanda de combustível, ele também faz crescer o tanto que a gente processa. A unidade de demonstração, inaugurada em 2017, usa tecnologia 100% nacional e tem a vantagem de se adaptar a demandas necessárias, variando da montagem do biodigestor, que pode aumentar ou reduzir de tamanho. A nossa perspectiva agora é como dar escalabilidade para o país inteiro, porque o Brasil tem um grande potencial de produção de biogás que ainda está inexplorado. E tudo o que a gente faz é visando isso. O desenvolvimento do país, o desenvolvimento de fornecedores locais, para geração de emprego, renda, e de tabela a gente desenvolver uma nova economia energética, que é o biogás. Em 2018, foram produzidos aqui na Itaipu Binacional mais de 17 mil metros cúbicos de biometano. O volume foi suficiente para abastecer a frota de 80 carros da Binacional, que rodaram um total de 210 mil quilômetros, equivalentes a 5 voltas no planeta Terra. O estado do Paraná vem se destacando na produção de energias renováveis e também sustentáveis. E é claro que os projetos, segundo o superintendente de energias renováveis, não param por aí. Na região oeste do Paraná, temos o maior polo produtor de proteína animal do país. E o país, o Brasil, tende a ser, nos próximos anos, o maior produtor mundial de proteína animal, a partir do frango, a partir do peixe, a partir do suíno. E todo o resíduo gerado com essa produção, ela pode ser transformada de uma forma controlada em combustível, seja para a aplicação veicular, ou seja para a sua utilização na produção de energia elétrica, por exemplo. E é claro que nós fomos conferir a demanda de rodagem do veículo, que consegue fazer aproximadamente 200 quilômetros com a capacidade máxima de abastecimento. A nossa expectativa é começar a atuar com mais força na região. Então a gente tem alguns projetos que a gente vem estudando a nível regional, dentro do oeste do Paraná. E a gente vê aqui em Foz do Iguaçu um potencial bastante expressivo quando a gente olha, por exemplo, o aterro sanitário. Então dentro do aterro a gente vê um potencial bastante expressivo para a gente conseguir abastecer veículos locais. Então esse é um objetivo que a gente tem para a Foz, mas a gente tem várias ações que a gente vem desenvolvendo na região, no oeste do Paraná, que a gente entende que para as cooperativas e para o agronegócio, o biometano vai ser um fator de diferencial competitivo.